Ter também um corpo trans no livro de biologia, porque existe. A medicina hoje precisa encarar que os nossos corpos existem e que eles precisam também ser estudados, porque são outras demandas necessárias, desde a endocrinologia até hoje, quando homens trans engravidam. A dificuldade que esses homens que engravidam têm de ter acesso a políticas públicas de saúde para conseguirem ter a sua gestação de forma digna. Eu tenho pessoas que eu conheço, um homem trans que enfrentou durante os cinco primeiros meses uma puta dificuldade para conseguir fazer o pré-natal. Nenhum hospital aceitava fazer o pré-natal. Mas, ué? É que não sabiam, não sabiam como atender. Não sabiam como atender. Tipo, daí são muitos constrangimentos que passam. Agora foi super falado esse caso. Sei que o arroba dele no Instagram é aqua alien, esqueci o nome dele. Mas ele fez campanha para conseguir vir para São Paulo, para ter um atendimento, porque eles eram lá de Sergipe, um casal trans centrado. E assim, vários outros casais. E um outro casal também trans, que eles encontram super essa dificuldade, porque os médicos não sabem como atender um homem trans grávido. Um homem que engravidou. É que mexe-te.